Olá a todos, iremos tratar acerca dos dois fundamentos em Mateus 7, 24. Os dois fundamentos. O que Jesus quis dizer com os dois alicerces? Jesus ilustra isso nesta párvara que lida com um homem que deseja construir uma casa, mas coloca as fundações em cima de uma rocha firme. Por que quando a tempestade inunda, chega a ela, não abala sua estrutura, nem pode derrubá-la. O mesmo não acontece com quem a constrói na areia e não a põe em fundação. Onde está escrito na Bíblia sobre os dois alicerces? O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra, solta, cava buracos profundos, até encontrar a rocha. E então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso. Ele edifica sua casa na terra, arda e solta em plena areia. Em Mateus 7, 24, diz assim, Todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, se maroei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu-se a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se maroei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu-se a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, e ela caiu. O significado de prudência na Bíblia é guardar a palavra de Deus, de conformidade à doutrina de Jesus. Como está escrito no livro de Salmo 1, 2, 3, que diz assim, Quer dizer, a pessoa que pratica a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ela é comparada a uma árvore, mas não a árvore que foi plantada em qualquer lugar. Essa árvore foi plantada próximo a ribeiros, quer dizer, próximo a um riacho, onde essa árvore vai poder crescer e no tempo certo ela vai dar os frutos. Quer dizer, a pessoa que busca o Senhor, no tempo certo ela vai começar a pregar a palavra de Deus, vai começar a dar fruto, que é dar fruto, ganhar alma para o reino dos céus. Então, em João 5, 3, 9, diz assim, Examinar a Escritura, porque busco dar-te nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O prudente trata a palavra de Deus como está escrito em Salmo 6, 19, versículo 105, que diz, Então, o prudente guarda a palavra de Deus como está escrito em Josué 1, 8, que diz assim, O prudente confia no Senhor como está escrito em Salmo 125, 1, que diz assim, Os que confiam no Senhor serão como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como Jesus respondeu para os religiosos, que não conhecem a palavra de Deus. Em Mateus 22, 29, que diz, Jesus, porém, respondendo, disse, Errai, não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Então, como diz em Romanos 8, 35, 37, Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos resputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Da mesma forma, foi o conselho de Paulo para Timóteo. Em 2 Timóteo 2, 1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo estava falando para Timóteo fortificar na graça de Deus, ele estava pedindo que Timóteo buscasse ao Senhor. Para quando viessem as lutas, viessem as perseguições, a angústia, a fome, a nudez, ele pudesse ter força para continuar. O que é uma pessoa insensata na Bíblia? É semelhante a um homem que recebeu um talento e enterrou, e não se importou com o pedido de Jesus, que era para ganhar mais outros talentos. Isto ele não fez. O insensato é como o simples, como fala em Provérbio 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Como o Senhor falou para Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Como fala lá em Mateus 7, 24, que o prudente, o prudente teve bom êxito, porque ele praticou a palavra de Deus. Mas o insensato, como não praticou a palavra de Deus, teve prejuízo na sua construção. Quer dizer, ele não teve força para suportar essa luta. Por quê? Porque ele não lia a palavra de Deus, nem examinou a palavra de Deus. Ele não teve força para suportar essa luta.